Vamos seguir então aqui com as nossas questões de direito eleitoral. Mais uma questão quentinha, bem recente, diretamente do TJ da Bahia. O que que fala anunciado? A respeito dos crimes eleitorais e do processo penal eleitoral. Julgue os itens a seguir. Vamos lá. No crime de calúnia eleitoral. A prova da verdade do fato é admitida, ainda que sendo fato imputado, objeto de ação penal privada. O ofendido tenha sido condenado por sentença recorrível. Não existe a prova da verdade em calúnia eleitoral, pessoal. Ela tem uma função diferenciada aqui. Portanto, essa alternativa é falsa. A transação penal e a suspensão condicional do processo não são admitidas no processo penal eleitoral. São admitidas sim, são institutos utilizados, inclusive. Falso novamente. Constitui crime a contratação direta ou indireta de grupos de pessoas com a finalidade de emitir mensagens ou comentários na internet para ofender a honra de candidato, partido ou coligação. Verdade. Isso é crime. De acordo com o código eleitoral, TRS, TSE possuem competência para julgar habeas corpus quando houver o perigo de consumar a violência antes que o juiz competente possa promover, prover sobre a impetração. Perfeito. Realmente é uma competência que está lá disposta no código eleitoral. De modo, então, que nós temos as alternativas 3 e 4. Resposta, letra D, que é o gabarito da nossa questão. O que é o gabarito da nossa questão?